O ano de 2017 foi marcado pelas mudanças, pela felicidade no olhar de cada helenense e pelo sorriso de cada criança. A nossa cidade voltou a sonhar e retomou o crescimento. Que 2018 seja repleto de paz, prosperidade e união. Para que juntos possamos continuar mudando para melhor a vida da nossa gente. Que a felicidade transborde neste Natal e que 2018 seja cheio de felicidade. São os votos do seu amigo, prefeito Zé Zildo Almeida e família. Olhar esse amor e olhar pro céu e ver uma luz. Saber que nasceu o menino Jesus.